Gente, o roubo de carro terminou com dois bandidos mortos em Piracicaba. Uma vítima chegou a ser feita refém. Vamos direto pra lá com a Letícia Alves, que tem as informações. Uma boa tarde pra você, Letícia. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos que acompanham o Bande Cidade 1ª edição. Exatamente, dois assaltantes abordaram um veículo no Mirante, que é um ponto turístico aqui da cidade de Piracicaba, e fizeram o motorista refém por cerca de 20 minutos amarrado. Depois, eles liberaram a vítima, que conseguiu encontrar uma patrulha da polícia e avisou sobre o ocorrido. Eles imediatamente começaram uma busca por esse veículo e conseguiram encontrar. Neste momento, os assaltantes deram fuga e acabaram batendo este carro. E neste momento, começou uma troca de tiros, onde os bandidos acabaram mortos ali na região do Bong, aqui na cidade de Piracicaba. Foi apreendido duas armas e o carro foi recuperado. O crime já está em processo de investigação aqui no 2º DP de Piracicaba. Piracicaba. E eu volto com você aí no estúdio, Felipe. Letícia Alves, falando ao vivo. Muito obrigado pelas informações.